Vou falar só uma coisa, custando menos nova Calibro, meu filho, 700, a moto da Motomorini, que estará no Brasil no ano que vem, pode custar menos e vai dar pau na Super Meteor. Que história é essa, Americana? É, meu filho, já fiz uma pesquisa aqui na web, dei uma rebuscada aí nos preços dessa moto, também nas especificações técnicas e vou te contar uma história, fazer uma comparação aqui pra você. Moto Morini Calibro 700 ou Royal Field Super Meteor 650? Vamos falar de preço, vamos falar de especificações técnicas e vamos falar da possibilidade dessa moto aqui no Brasil, que se chegar no preço que parece que virá, e eu quero te contar isso aqui, te mostrar alguns indícios, alguns elementos de que essa moto vai custar menos do que a Super Meteor, se realmente chegar nesse preço, vai azedar o pé de frango pro lado da Indiana, hein, meu filho? Ainda mais com esse baixo estoque de Super Meteor aqui no Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Americana, quero trazer esses dados pra vocês aqui, mas antes, cara, vou pedir pra você, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que ajudam o canal Moto Diário a manter a relevância aqui no YouTube, então, não esquece não, deixa um comentário no vídeo, deixa um like, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais pra ajudar a gente a estar sempre relevante aqui no YouTube, chegando conteúdo pra você e também ajudar a gente a se manter postando conteúdos de motos aqui no canal, beleza? Bora pro vídeo! Vamos lá, Americano, os ânimos estão exaltados, né, cara, acho que todo mundo ficou um tanto quanto impressionado aí com a decisão de vinda da italiana Moto Morini aqui para o Brasil no ano de 2025, inclusive com operação própria, inclusive com linha de montagem lá na Zona Franca de Manaus, até mesmo porque ela precisa disso aí pra viabilizar essas motos aqui no Brasil, que precisam ser nacionalizadas pra usufruir das benesses fiscais aí para as montadoras aqui no Brasil. Eu vou começar esse vídeo com a reportagem aqui da revista Motorum, né, lá do UOL, que é assinado pelo meu amigo Thiago Moreno, né, que trouxe uma reportagem bem completinha, que fala o seguinte, o título dela é Moto Morini, marca de motos premium da Itália, né, ou italiana, chegará ao Brasil em 2025, que fala mais, fala que a montadora terá a sua fábrica na cidade de Manaus, obviamente na Zona Franca de Manaus, né, e apostará nos modelos de média e alta cilindradas apenas. E é interessante porque o modelo de média cilindrada que nós temos são duas motocas, né, tem mais de duas, mas eu vou falar de duas aqui, que são da família Calibro. A Calibro, nós já trouxemos no vídeo anterior, mas esse vídeo vai ser mais completo, são motos que têm essa pegada totalmente custom, então nós temos a Calibro Custom, que seria essa moto que está aparecendo na imagem pra vocês aí, com um ferryzinho que remete lá aos club styles, né, das dinas da Harley Davidson, sem os bauletos laterais, e nós temos a mesma moto, né, mais incrementada um pouquinho, que tem um morceguinho ali na frente, né, que seria um ferry, mais no formato de morcegão, com bauletos laterais, que seria a Calibro Beggar, né, essas motos, elas estão sendo vendidas em quase todos os países da Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, tem uma presença muito grande da marca Moto Morini no mercado mundial, né, e como eu disse, né, essa marca vai ter operação própria aqui no Brasil, então ele fala aqui também no texto dele que a abertura das primeiras revendas será no segundo semestre de 2025, né, então não vai ser no início do ano, pra quem tá esperando, e ocorrerá na região central do Brasil ali, no estado de São Paulo apenas em 2025, e só começa a expansão mesmo a partir do ano de 2026, então não vai ser um negócio acelerado igual nós estamos pensando, mas tem possibilidades aí de que outros estados comecem a ser atendidos a partir do ano de 2026, então, inicialmente, concessionária em São Paulo, Grande São Paulo, obviamente, né, na cidade de Campinas, né, na cidade de Sorocaba, e também em São José dos Campos. No ano de 2026, a marca oficializará a sua expansão para os estados do Sudeste e Distrito Federal, e só em 2027 na região sul, então vai ser um estabelecimento meio devagar aqui no Brasil. Mas, independente disso aí, quando nós olhamos para os preços dessas motos lá fora, é interessante salientar, eu peguei o preço dela lá nos Estados Unidos, tá, e peguei também o preço da Super Meteora nos Estados Unidos, cara, e me surpreendi com esses dados que eu trouxe para vocês aqui, por exemplo, a Calibro 700 lá nos Estados Unidos, no site da Moto Morine, né, ela custa 5.999 dólares, e o mais interessante é que ela custa menos do que a Super Meteor, cara, olha que interessante isso aí, a Super Meteor nos Estados Unidos custa 6.999 dólares, tá. Obviamente, se nós fizermos uma conversão direta, que não é a forma certa de fazer isso aí, mas muitas vezes nós já fizemos regras de três baseadas nos preços da Super Meteor lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil, a Super Meteor nos Estados Unidos custa mais caro que no Brasil, né, se fizer uma conversão direta com o valor de dólar hoje, que está lá em cima, 5.79, a Super Meteor sairia num preço de 40.524 reais e 21 centavos, enquanto que a Moto Morine Calibro 700 sairia num preço convertido, né, de 5.999 dólares, que seria exatamente 34.734 reais e 21 centavos. Notem que aqui no Brasil, naturalmente, a Super Meteor custa menos do que custa nos Estados Unidos. E a Calibro 700 custa menos do que a Super Meteor lá nos Estados Unidos, o que nos permite inferir, e obviamente é só uma suposição, tá, não tô querendo ditar o preço da moto aqui, muito possivelmente essa moto será comercializada aqui no Brasil num preço que vai ficar ou muito próximo ou até mesmo abaixo do preço da Super Meteor 650. Ah, americano, mas a marca Premium vai cobrar mais. E é exatamente por isso que ela está vindo para o Brasil ser nacionalizada com operação própria na Zona Franca de Manaus, para ter preços competitivos, né, até porque não é interessante para a marca nenhuma ter um preço muito elevado, né, ou muito acima de um concorrente de mercado, né, a não ser as marcas que estão dentro do grupo J Toledo aí que praticam preços naturalmente mais altos, né. Você pega, por exemplo, uma Zontes S350, está sendo vendida a R$ 40 mil, uma moto que não tem a motorização da Super Meteor, mas tem uma cavalaria bem próxima, tá. Não é R$ 40 mil não, falei besteira, tá. É na faixa dos R$ 34 mil preço sugerido, mas a gente sabe que tem a cobrança de algum ágio aí, de algum frete, que vai elevar esse preço bem acima dos R$ 35 mil, R$ 36 mil, R$ 37 mil, dependendo da região do Brasil. Tá, voltando para Calibro 700, quero falar um pouquinho dessa moto, porque ela tem alguns aspectos bem interessantes, então vou falar, vou fazer um comparativo aqui, simples, tá, da Super Meteor com essa moto. Qual será que é melhor em termos daquilo que entrega? Então vou mostrar para vocês aqui. Super Meteor tem um motor bicilíndro de 648 centímetros cúbicos e tem 47 cavalos de potência entregues ao piloto a 7.250 RPM. A Calibro 700 tem um motor de 693 centímetros cúbicos, que também é um motor bicilíndrico, um motor que vai entregar ao piloto 69 cavalos de potência a 8.500 RPM e um torque de 6.9 kgf a 6.500 RPM. Notem que tanto a cavalaria quanto o torque da Calibro 700 são maiores do que a da Super Meteor 650. A Super Meteor, como eu disse, é 47 cavalos e 5.23 kgf de torque a 5.650 RPM. Mas a Super Meteor acaba perdendo num aspecto que é o peso da moto. Então se você tem mais peso, você precisa de mais cavalo para puxar por peso a moto. Então você tem 241 kg da Super Meteor 650 e apenas 200 kg da Calibro 700, meu filho. É uma moto bem mais leve que certamente vai entregar muito mais. Não estou falando que a Super Meteor é frouxa. Na verdade a Super Meteor anda pra caramba. Eu andei nela, tive a oportunidade de pilotá-la lá no autódromo de Interlagos. Inclusive está entrando a imagem no vídeo aí do dia que eu participei lá do Festival Interlagos pilotando essa moto lá no autódromo. É uma moto bem potente, uma moto que entrega muito, mas a Calibro 700 vai entregar um pouquinho mais. Com relação ao tanque de combustível, a Super Meteor tem um tanque de 15.7 litros, enquanto a Calibro tem um tanque de 15 litros. Fica mais ou menos por ali. Mais ou menos igual, vamos colocar assim. Agora, a grande questão é o seguinte. Se a Calibro vem num preço muito próximo da Super Meteor, certamente esse amor todo pela Super Meteor, ele começa a acabar. Porque você começa a ter motos da mesma categoria num preço similar. Obviamente estou fazendo uma suposição aqui, não estou batendo martelo no preço dessa moto, até porque nós não temos muitas informações sobre isso. Mas é algo pra gente começar a pensar. Porque, por exemplo, hoje Super Meteor não tem concorrente no Brasil. Ah, americano, tem a Kawasaki Eliminator 500. Não é concorrente, porque ela custa quase 50 mil. Enquanto a Super Meteor está custando 35, 36, 34, vamos colocar assim. Sem frete, naqueles locais que aceitam vender pelo preço sugerido da concessionária, que são quase nenhum. O pessoal está querendo cobrar mais. Então chega uma moto na mesma categoria, entregando mais com um preço legal. Vamos supor que o preço fique na mesma faixa, ou um pouquinho abaixo, ou talvez até mesmo um pouquinho acima, pelo aquilo que entrega. Já começa a ter uma mudança de radar pra essa história toda. E você, conta pra mim, o que você acha dessa história toda? Vai de Super Meteor 650, ou iria de Italiana, Moto Morine, Calibro 700 Custom, ou Beggar? Conta pra nós aí. Chegou até aqui? Comenta aí. Super Meteor perdeu, pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, Americano? Um abraço pra você. Excelente semana, meu filho. Uma semana repleta de energia positiva pra você, pra sua família, pra gente romper em fé. Eu fico por aqui. Um abraço. E daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Fala, Americano de Araque. Você certamente já ouviu falar aqui no canal da V2 Motor Hub, né, cara? Que é um centro compartilhado de serviços para o motociclista. E agora, ela está criando a oportunidade para os motociclistas abrirem suas franquias deste espaço. Você que anda de moto, meu amigo, que está inserido no cenário bike da sua região, você pode se tornar um empreendedor. É isso mesmo. Este já é um negócio de sucesso e agora vai servir como um ponto de encontro para motociclistas da sua região. Serviços integrados de mecânica, lavagem técnica, barbearia, restaurante e até espaço para shows. Será realmente o ponto de encontro para os motociclistas da sua região. Faz o seguinte, Americano. Entre em contato agora com essa galera para você entender como que você, motociclista, pode se tornar um empresário naquilo que você mais curte.